Queria saber sobre a estrela de Belém que guiou os magos para o local em que Jesus Cristo nasceu. Essa estrela foi de fato guiada por Deus? É que os testemunhas de Jeová dizem que foi Satanás quem a enviou para que Herodes matasse Jesus. Isso é verdade? Por favor me respondam. E aí professor, a estrela de Belém, estamos aí próximo do final do ano, de Natal, esses temas sempre acabam vindo em pauta. Essa estrela de Belém foi guiada por Deus? Qual era o sentido dela? Era realmente para guiar os magos? E por que guiar esses magos até Jesus? Veja, primeiramente, magos naqueles dias, esses magos aqui não eram feiticeiros, né? A palavra mago, utilizada naqueles dias, se referiam a filósofos e a homens da alta sociedade. E nem reis também, né professor? Também não há no texto essa indicação de que fossem reis. Agora, nós percebemos claramente com a leitura do texto que esses filósofos, esses homens de alta posição, eles foram guiados de uma forma sobrenatural por Deus. Nós não percebemos aqui Satanás utilizando-se disso. Vamos ler aqui um texto que está aqui em Mateus capítulo 2, para nós percebermos aqui a postura desses magos diante do evento. Veja, a estrela, eles estudavam os astros e eles entenderam que tinha alguma coisa sobrenatural naquilo. É bem provável também, isso aqui eu já estou levantando uma hipótese, né? Que conhecedores da profecia de Daniel 9, de que mostra o período do nascimento do Messias, eles também conhecessem a época. Ou Deus pode ter revelado para eles de uma outra forma sobrenatural, nós não temos essa resposta. Agora, o resultado foi que quando eles viram essa estrela, eles queriam visitar Jesus para adorá-lo. Só que eles não esperavam que Herodes fosse um ímpio. Já que Herodes governava também sobre os judeus, eles simplesmente foram pedir uma informação com a boa fé, pensando quem sabe Herodes, um conhecedor também, alguém que aceitasse o Messias, der essa informação para eles. E você percebe aqui também, na leitura do texto, no verso 12, que claramente, depois de eles visitarem Jesus e o adorarem, diz aqui em Mateus 2,11, olha o que aconteceu, Então eles não tinham o propósito de entregar Jesus para Herodes ou informar Herodes, pelo contrário. Deus os advertiu, mostrando de que Herodes não era uma pessoa boa, tinha maus propósitos, e eles se desviaram para não informar Herodes onde estava Jesus. Então, sinceramente, eu não sei como que alguém pode chegar a uma conclusão diferente dessa aqui, apresentada no texto bíblico. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Namira da Verdade, inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando, não apenas o meu canal, mas também o canal do Namira da Verdade. Um grande abraço!